A espanhola telefónica vai vender a operadora móvel britânica O2 por cerca de 14 mil milhões de euros à chinesa Hutchinson Mampoa. A operação vai reforçar a posição da empresa de Hong Kong no mercado das telecomunicações no Reino Unido. A Hutchinson vai tornar-se no maior operador móvel do país. A empresa detém já três operadoras móveis e a compra da O2, o segundo operador do mercado, vai permitir-lhe o acesso a cerca de 22 milhões de utilizadores. As negociações da venda decorriam desde janeiro. A operação precisa ainda da aprovação dos reguladores e da obtenção de um acordo com credores devido às cláusulas de mudança de controlo. A Telefónica acredita que as condições serão alcançadas até junho de 2016.